E, enfim, voltou para o Grêmio depois, teve no Júbilo Iriata, jogou no Internacional, aí depois jogou no Curitiba, e pelo Curitiba foi vice-campeão da Copa Sul-Minas, semifinalista da Copa dos Campeões e da Copa do Brasil. Jogou no Mogi, no Náutico, no Tubarão, no Figueirense, na Ubra, onde encerrou a carreira em 2004, e ali poderia ter sido campeão gaúcho também, porque ali, se o Waden dá um pênalti no Marcelo Fumaça, não sei se o Inter ia ser campeão, e pode ser que eu tenha dito alguma bobagem, trocado alguma época aqui, mas vou deixar que ele fale. Marcelo Mabilha, seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, meu amigo Ricardo Eco, bom dia, Odalpizol, os ouvintes da Rádio Granal, prazer estar falando com os amigos, estar escutando vocês aí, escutando o meu capitão, Flávio Campos, lembrando tantas coisas positivas da nossa época, e se for falar no meu currículo aí, a gente vai ficar em meia hora aí, Henrique, de tanto curso que eu rodei, hein? Por isso que eu apressei o passo aqui, né? Porque eu capei todo o texto aqui pra não atrapalhar. Tem história, senhor! Mas, bom, você depois foi auxiliar técnico do Ivo Vortemann e tudo mais, e tá na peleia, e agora me disseram que é comentarista, né? Pois então, Henrique, recebi o convite aqui da NSC TV, pra transmitir os jogos em TV aberta no campeonato catarinense. Eu deixei de mexer com o futebol já faz praticamente dois anos, né? Que eu tô afastado, trabalhando em outra atividade aí, com investimento. E aí recebi o convite do Luciano Calheiros, aqui, que é o diretor-geral de esportes da NSC TV, pra comentar o campeonato catarinense. Onze jogos, onze sábados, na TV aberta. A gente teve só esse jogo em que a Tata FIFA teve o jogo da seleção brasileira, que aí passou pra o jogo ser transmitido pela internet através do GE.com. Uma experiência bem legal, friozinho na barriga, porque a gente não tem a experiência necessária pra participar de uma transmissão, não é pra comentar um jogo, comentar um jogo, a gente comenta de forma fácil. Agora, participar de uma transmissão, você tem muito mais experiência que eu pra falar disso. De rádio, o cara já deve ter que se preparar bastante. Na televisão, a TV aberta ainda, pra mim, que não sou jornalista, que não tenho esse conhecimento. Mas a gente foi evoluindo, foi ouvindo, foi aprendendo, foi escutando as pessoas mais experientes. Foi uma experiência bem legal, que acaba amanhã, meu contrato acaba amanhã com a NSC TV aqui, onde a gente vai fazer o jogo Cristino e Brusque, todos os jogos, tubo, né? Do Morro, aqui da TV. Cara, foi muito legal e passo a admirar muito mais aí no trabalho de vocês, porque falar que o centroavante não é bom, ele vai lá e faz um gol no finalzinho, não é fácil, né? A gente fica na mão, né? Bom, olha aqui, ó. O Juventude tá beliscando de novo, vira e mexe o Juventude belisca, mas ganhar, ganhar mesmo, ganhou na tua época. Aquele Juventude era muito forte. E esse de hoje, pelo que você acompanha, pode aprontar para o Grêmio? E já que você foi também jogador do Grêmio, atuou muito tempo pelo Grêmio, nas divisões de base, se criou no Grêmio, e esse Grêmio é confiável? Pois então, eu vim escutando o Flávio aí, que é um grande amigo, um grande profissional, formamos um meio campo inesquecível, né, na história do Juventude, tanto no Campeonato Gaúcho, como na Copa do Brasil, lá no Maracanã, que estava presente. Eu acho que esse Juventude deu muitos sinais aí de que pode surpreender. O Juventude chega nessa final do Campeonato Gaúcho, com uma comissão técnica ímpar na história do clube, respeitando, né, nossos, nossos senadores campeões lá já falecidos, Loury Sandro, de noventa e oito, Valmir Oruz, famoso início em noventa e nove, né, que já não estão mais aqui conosco. Mas o Roger, o Roger tem, tem muito conteúdo. O Roger é um cara que se preparou, que se qualificou, que fez o caminho certo, que tomou decisões na gestão da carreira muito, muito correta, tem do seu lado, hoje em dia, uma pessoa ímpar, um multicampeão, um campeão, um ser humano que a gente respeita não só o profissional, mas a pessoa, né, que é o Paulo Paixão. O que o Paulo Paixão tem capacidade de fazer dentro do investiário, só quem já ali conviveu sabe. Então, acho que o Juventude chega, sim, para incomodar o Grêmio amanhã, na Arena, como fez diante do Inter no Beira-Rio. Eu acho que o Juventude fez um jogo seguro, um jogo equilibrado, jogadores de qualidade técnica, conseguiu amarrar bem o time do Clube, o Roger. É difícil marcar esse Clube, esse time do Clube, onde tem muita troca de posição, muita variação tática, muitos jogadores acima da média na parte técnica, mas que não conseguiram levar o Inter à decisão do campeonato da Ux. O Juventude chegou na final do campeonato da Ux com muito mérito nos dois confrontos diante do Internacional. Já mostrou que vai ser parada dura lá no Jacorno diante do Grêmio. Tem condições, sim, de surpreender amanhã e sair da Arena campeão, mas sem dúvida, né, o Grêmio é o candidato ao título. O Grêmio tem que entrar para dentro de campo com essa responsabilidade. Tem jogadores tecnicamente para isso. o vestiário, o clube, a torcida sempre estão na mão do Renato. É óbvio, pelas características do Renato, nem sempre o Grêmio joga bem, nem sempre o Grêmio joga bem, por mais que ele entenda de tática, sempre tem alguma coisinha que a gente consegue identificar que não são movimentos, claro, bem táticos, que não são coisas bem definidas, mas a capacidade, a estrela, a capacidade de investimento, a categoria de base e a Arena alocada amanhã torna o Grêmio realmente o grande favorito. Mas o Grêmio vai ter que fazer uma partida muito, muito boa. Porque o Juventude tem certeza que vai vender, vai vender caro essa partida de amanhã. Ô Mabilha, um abraço para o amigo aí. Dá para comparar a importância que tu tinhas no Juventude com o que tem agora o Cristaldo no Grêmio e o Jean Carnes? Embora no Juventude tu não fosse assim aquele 10 clássico, mas tu sempre foi o meia que pisava na área, concluía de cabeça, tinha boa finalização. Eles são os dois imprescindíveis na hora de pensar o jogo? Olha, eu acho que o Cristaldo muito mais pelo lado do Grêmio do que o Jean no momento. Eu sempre fui o 8 e meio, né? Isso. O famoso 8 e meio, jogador que não se vê mais, o meio atacante, né, da Pizal, aquele que chega por trás do centro-avante, aquele que não fica só se concentrando em organizar o jogo, mas pisar na área, que é uma palavra que o Renato usa muito e é importante para os meias. O meia tem que pisar na área, o meia tem que fazer gol, o meia tem que ser decisivo, não adianta o meia ficar acertando passe, passe para o lado, o meia tem que meter o passe, que passe difícil, que é o passe que vai deixar o centro-avante na cara do gol. Eu acho que o Cristaldo tem demonstrado isso dentro do Grêmio, passou por um período de adaptação, acho que hoje ele é o termômetro dessa equipe, acho que ele realmente tem feito o campeonato gaúcho muito bom, que o credencia para ser um dos principais meias aí do campeonato brasileiro. Não atoa o Abel, lá do Palmeiras, estava querendo ele, não atoa os números dele, né, de passe, de finalização, de assistência, são altíssimos. acho ele muito mais importante para essa estrutura do Grêmio do que o Jano no Juventude. Acho que o cara ali que é o meio do Juventude para a Série A, principalmente nos jogos dentro de casa, vai ser o Nenê, por mais que o Nenê tenha 40 e poucos anos de idade, já não tenha muita movimentação, não tenha muita intensidade, tem o penso, tem o cérebro, é o cara que põe o pé em cima da bola, tipo o Michael fazia no Grêmio, é o cara que pensa, é o cara que acelera e desacelera o jogo, é o cara da bola parada, é o cara do pênalti, é o cara que consegue entrar em dois minutos e cavar uma expulsão do Maurício no jogo decisivo, de forma até certo ponto infantil, a expulsão do Maurício, mas que jogou o Juventude e aumentou a probabilidade do Juventude de levar a decisão para os pênaltis. Então assim, vejo no cristal, do principal jogador, sim, do Grêmio, mas não vejo no Jano, nesse momento, o homem cerebral. Acredito que o principal jogador do Juventude no jogo da Arena amanhã, se repetiu o que fez no Beira-Rio, esse volante Kaique é de encher os olhos. Para quem gosta de segundo volante com imposição física, que marca, que passa a bola para os meias de qualidade, acho que ele fez um jogo no Beira-Rio e ímpar, tomara que não seja a mostra grátis, que seja uma só e não repita, tomara que ele consiga fazer isso, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde a Juventude tem uma tarefa muito difícil de permanecer na Série A. Está cheio de ginga, é a mostra grátis. Agora é comentarista, tia. Não, é isso aí. Grande Mabilha. Mabilha, quanto é que ganharia hoje um Mabilha? Os meias hoje estão ganhando muito bem, os contratos são loucos, eu não consigo nem mensurar isso, mas fico triste porque não vejo mais meias com essa característica. Eu me espelhava em Raí, depois a gente teve Kaká, o Juninho, que era o um dos agalos, essa carência hoje desses jogadores com essa característica do Cristal, do que foi o Douglas aí no Grêmio, do que foi o D'Alessandro no Inter, esses meias que entram no jogo para decidir. Eles não entram no jogo para fazer mais um jogo comum. Camisa 10 não pode ser isso. Até porque, até também, a própria camisa 10 hoje em dia, eu se pudesse, eu seguiria nessa numeração aí, um, dois, três, quatro, cinco, o básico, aberto pela direita, camisa 7, centroavante, camisa 9. Depois de para o jogador do time, tu dá 10, a 10, imortalizada pelo Pelé, pelo Zico, por tantos outros jogadores. Eu acho pobre o futebol hoje em dia de meias, eu acho muito cheio de atacante de velocidade pelo lado, de segundo volante que chega e aquele jogador realmente, camisa 10 que entra em campo para pisar, para estar perto do centroavante, para estar decidindo, para estar chutando a gol de média distante. A gente não vê mais gol de fora da área hoje, aquela facilidade que o cara tinha para dominar uma bola ali naquela região central e bater, e saber que o adversário vai dizer assim, não deixa ele chutar porque se chutar vai complicar. Eu acho que a carência do camisa 10 hoje, para nós que somos amantes do futebol, mais técnico, mais clássico, não sei mensurar em valores, mas a gente vê que as categorias de base hoje que são as nossas fábricas produzem poucos atletas com essa característica. Valeu, Mabilia, uma honra sempre entrevistá-lo, sempre um cara para frente, um cara legal. Alto nível, gabarito. E o Valdemiro, Valdemiro, lá de Lages, está dizendo aqui, Mabilia, excelente profissional, fez um grande trabalho como treinador em Lages. O pessoal está com saudades de ti lá, viu? É, 2015 a gente teve uma passagem lá muito boa, levei o Marcelinho para a Iba, para lá, o Marcelo fez um campeonato catarinense brilhante, Fernando Henrique, goleiro, aquele que jogou no Fluminense. A passagem lá em Lages foi muito boa, futebol catarinense que naquele ano, 2015, rec, tinha cinco equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, Joinville, Cristiúma, Chapecoense, Havaí e Figueirense. Então, o nível 2015 do campeonato foi muito alto. Nesse momento, o nível do Campeonato Catarinense, esse campeonato que a gente acaba amanhã com Cristiúma e Brusque lá no Heriberto Wilson, foi um nível bem, um nível bem baixo que preocupa muito para a sequência das equipes de Santa Catarina nos campeonatos brasileiros, tanto da Série A, B e C. Um grande abraço, Mabilia. Abraço, Rec, abraço, Dalpizol, e a todos aí. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com.br Rádio Granal. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber esse corte e muito mais aqui no YouTube da Rádio Granal. se inscreva no canal, E esse foi um dos grandes cortes